Aconteceu nesta quinta-feira o teste seletivo para o atletismo do projeto CTDE. Próximo aqui a Escola Tancredo de Almeida Neves, disputando as modalidades de atletismo masculino e feminino, infantil e juvenil. A professora Andréia Lopes explica sobre a seletiva que foi feita nesta tarde, somente com os alunos da Escola Tancredo de Almeida Neves. No infantil pode participar até 12 feminino e 12 masculino e no juvenil 16 masculino e 16 feminino. Então dá total mais ou menos de quase 60 crianças, mas por aí. São os melhores colocados de hoje que vão continuar no projeto e treinando para representar Rolim de Moura e o Estado de Rondônia. Isso mesmo, primeiro representando a Escola Tancredo, que é a seletiva do Tancredo, Rolim e Rondônia. Isso é tudo certo, graças a Deus. Olha bem, olha bem, olha bem.